Lucas Mendes o demandou 10 reais. Boa viagem pra vocês, John. Que Deus abençoe e agradecer por todo o esforço depositado para entregar este conteúdo pra gente. Vocês ajudam milhares de pessoas a se sentirem melhores em fases da vida que não estão muito legais. Eu acho que eu vou fazer um pouquinho. Vou fazer uma carinha aqui. Isso é legal de ver. Estão junto, meu amigo. Um barco de pirata. O que você acha? Uma boa ideia. Uma boa ideia, né? Tá. Quero ver que a gente vai bater o brabo. Se você quiser, eu faço a cara de Zeus aqui. É cara? Não, a cara do Zeus aqui. E eu posso fazer um espacinho aqui e fazer aqui embaixo o pirata. Posso fazer o pirata do outro lado. Onde você vai querer fazer ele? Todo aqui. Mas tem que ir onde? Para. Acho que é melhor. Eu vou limpar, né? Certo. Beleza. Vira um pouquinho pra esquerda. Não, vou um pouquinho pra trás do... A cara do passegamento. Vou montar mexendo o brabo. A gente consegue. Tá confortável aqui? Muito confortável. Muito confortável. Mas... Quer pegar alguma coisa? Isso, quer falar? Bata abaixo, senhor. Bata abaixo a mão. Pra direita. Pra esquerda. Bata abaixo a mão e pra esquerda. Não, não faz parte do processo. Não faz parte do processo. Gabriel Napoleão mandou 20 reais. Valeu, Gabriel. Salve, salve. John, manda um salve aí pra galera de Sobral, no Ceará. Geral acompanhado a live daqui. Depois dá uma passada pra conhecer aqui. Cidade top de educação do Brasil. Tamo junto. Vou precisar que você bote o braço reto. Isso. Vou fazer daqui. Sabe o que eu acho melhor? Sabe o que eu acho melhor? Pode falar? Manda aí, manda aí, manda aí. Não, não faz aqui. Pode primeiro. Eu tava pensando em... Bota aqui. Bota aqui. E... 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 Bota pra cá. Tá, posso fazer. É sério? Será que não é melhor? Ou vai reto? Ele faz você ir pra lá. Aí ele vai me botar quase pequeno. Cadê a tesoura? E vai. Aí tu vai jogando pra cá, dá pra ele voltar. Só que no mesmo instante ele puxa. Calma, calma, não corta agora não. Não corta não. Não corta não. É isso que vai ter um chato pra ser reto. Mas aqui tá muito estranho. Tá preparado? Você vai sentir só uma... Entendeu? Aham. Pode ficar tranquilo. Não vai doer não. Eu passei a pomada aqui pra ela não doer. Pra essa aqui tá dormindo. Me fala se você sente isso daqui. Sentiu? Não. Não, porque ele tá adormecido, né? Aham. Isso. Isso daqui não vai doer nada. Tá bom. Beleza. Vamos pra onde? Vamos pra onde? Nossa. Gira só um pouquinho o braço. Isso. Assim? Isso. Apesar que você deixa o braço bem reto. Reto. Isso. Bem quieto. Victor Saito mandou 10 reais. Junior parece que tá calvo. Famoso cabelo de piscina. Tá cheio. Ô rapaziada. Vocês no meu nome. Eu queria saber pro John, pro Junior, pro Marco. Olha. Se o cabrito tá sendo fiscal de cagada aí. Porque eu rola pra casa do John. Eu dei certo. Umas quatro meses que eu caguei. Eu acabava. Eu tava cacando, né? Eu tava cacando. Aí ele foi e saia rindo com ele. O bicho era doido. Ele tá atirando a merda. Eu ia ser essa demais. Eu ia pegar o cabelo todo. Beleza, cara. Beleza. Eduardinho do Aerolim 4 mandou 10 reais. Salvei meus putos. Eu indo pro Zila dia 29. S Deus que te encontro vocês. Eduard mandou 50 reais. Quanto vamo numerar junto? Veja quieta essa coisa. Achei. Valentim Borges mandou 10 reais. Ah, bicho, tá chantando. BJ, detenho os maiores. Valentina e WJ. Arthur, 248, mandou 10 reais. Visão cria. Estou fazendo uma metinha. Queria convidar VSS. Bora juntar dinheiro. Com o Nil teu John, com o Nil do Cabrito e com o meu Marco. Você vai, Marco? Eu vou. Ganhar dinheiro é comigo mesmo. Você também, Cabrito? Ah. Vai. O que? O que? O cara. Que cara? Fazer a bet. Que método? Bet, acostar. Eu não. Eu não vou, não. Vai com o meu, não. Aqui também, pô. Ela tá chocando. Tem que mohar tudo. Tem que mohar tudo. Tem que mohar tudo. Tem que mohar tudo. Gabriel Teixeira Pires mandou 10 reais. E aí, João, aqui é o Carlinhos, pedido do Porto Rico, que saiu com voce no Custanera e tiramos fotos juntinhos. Manda salve. Puxa. Salve, Carlinhos. Tem que mohar mais. Tem que mohar. Tá mohando. E aí, João, aqui é o Carlinhos. Olha você. Sabe o que eu queria? Era só cortar aqui, ó. Corta na linha, na linha, na linha, na linha. Bota aqui, ó. Bota aqui, ó. Era pra ter molhado antes do primeiro, pô. Tinha feita. Oxe, por que que tá... Mano, pega esse aqui, vai cair. Puta que pariu. Passa água, tá tudo molhado. Meu Deus. Ambiente de trabalho. Tatuagem é assim mesmo. Pega tudo, pega tudo. Tatuagem clandestina é assim mesmo. O site mandou 10 reais. Puta que pariu. Já mandei 3x e não sai minha mensagem aí. Você tava falando alguma merda que não é. Tá bloqueado. Quando você escreveu na moral, saiu. A palavra está bloqueada. Você sabe que tá mandando merda. E aqui saiu, tu gastou. É, aqui saiu, tu gastou a tua. Manda outra, manda outra, manda outra. Sem escrever, a palavra que não pode. Quando manda coisa que não é, que é proibido, eu curvo o teu dinheiro e você fica sem descontar. Isso, tem uma notificação pra você que a palavra é proibida. E fala que a palavra é proibida. Saiu ali, tá? Bota aqui também, tá? Vem só. Olha aqui. Não, aqui foi, aqui foi. Bora, Ju. Deixa eu dirigir antes de que tá ouvindo. Deixa eu parar, não. Baixa o braço aqui pra mim. Rádio aqui, ó. Rádio que é a primeira, ó. É. Pra pra ficar aqui, ó. Rádio, é, ó. Wesley mandou 10 reais. John, você tem ideia do impacto que suas lives têm na vida das pessoas? Obrigado por ser esse amigo que esse retornou mesmo sendo online. Deus abençoe. Valeu, meu parceiro. Não tem noção, não. O Anderson não me mandou 10 reais. Salve, turma. Ai, boa viagem. Ai, ô, Junior. Deixa o John de Vigilanda. Um salve, isso, Cortes. Vou deixar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fala, John. Beleza, mano? Então, vi se tem o tempo aí que você tava falando que ia investir em gado, mano. Mas aqui do Paraná, que nós é agrobóia aqui, nós mexe com gado. Se quiser aí uma ajuda aí, virar sócio aí, nós já tem 150 cabeças de gado aqui. O negócio é um milionário, esse negócio aí. Como um junto, né? Não sabe, Paraná aqui. É, meu parceiro. Tô com uns 300 ou 400 hoje já. Victor Seito mandou 10 reais. Mandei um áudio imitando Faustão e zoando a calvície do Junior só. Bravez. Aí foi pro Gago. Gago mandou 10 reais. John, confesso que estou com saudade das suas fumadas que você deu aí. Pode dar uma fumada no Juninho em breve? BJS manda salve sem medo. Meicode mandou 10 reais. Salve, John Gagas. Meicode na voz. Irmão, estou com saudades de você, da gente sair e esse divertir. Depois, quando eu abrir a minha live, tem como, vou se fechar a sua e me dar um gank depois. Quero surfar no seu raio, mas nem estou passando fome aqui em casa. Irmão, desde já. Pagando pra ver. Pagando pra ver. Pagando pra ver. Mandou 10 reais. Não tá perdido. Já deu um bote, meu irmão. Já deu um bote, meu irmão. Pagando pra ver. Pagando pra ver. Pagando pra ver. Álvaro mandou mil, mandou 10 reais. E aí, John Vlogs. Tá mandando bem, cara? Tomara que essa contribuição te ajude a continuar trazendo conteúdo massa como esse. É nóis, Álvaro. Todo dinheiro eu gasto. Eita, Cabrinho. Olha, cobramos. Deixa eu ver. Cabrinho. Cabrinho. Oi? Mostra pro John sem mostrar na live. Sem mostrar na live. O inseto tá corravejado. Caralho. João Victor mandou 10 reais. Salve, John. Como estão os investimentos imobiliários? Tá rodando. Tá rodando. Salve para a FS. Tornaria Dono Fala. Pedro Azex mandou 10 reais. Fala, John. Fala, rapaziada. Gostaria de saber a opinião de vocês. Brasil mesmo? Curso. Livros? Filmes, séries. Tudo, tudo, tudo. Quanto que você gostou? Victor Seito mandou 10 reais. Manda um salve pra mecânica Simas Turbo. Pedro E. Logan, 2014, mudou 10 reais. Salve, John. Passando pra agradecer essa aventura. Manda um salve pros meninos que estão acompanhando. Mando, Gordinho e Paçoca. Alô, Gordinho e Paçoca, salve. João mandou 10 reais. Marcos, você tá disponível? Tenho interesse. Eu sou difícil. E aí, pode? Pesso. Mário lineal. Mário. A CIDADE NO BRASIL 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 Só que quando eu puxo pra cá, ela tá puxando por causa do peiro, ó Tá, ó Tá de boa, eu sou homem Tá de boa Agora eu vou bater a tua agora Carai, viado, o peiro tava aqui por lá, tipo, prendia Vai lá fora Vou começar a esclarecer agora Ilha Bela mandou 10 reais Discord.gg barra Ilha Bela Cidade totalmente roleplay, focada em carros e motos Boa, obrigado Ó De noite agora é ruim A única coisa que é ruim de noite Esse então em retrovisor é mesmo que em nada Sério empanado o retrovisor Como assim? Fora o funcionário Eu consigo dirigir pra carai Eu sei que... Não, carai, eu consigo dirigir pra carai O negócio é que é sem graça ficar... E tem cara aí pra você Carabrito, bota a música aí Vou cantar